Soldados somos de Jesus, de campeões no reino, dos exércitos de rei, batalhamos pelo céu, cantando, vamos combater, e o pecado de seu poder. A batalha do céu está, a vitória de Deus nos dá, A batalha do céu está, a vitória de Deus nos dá, A batalha do céu está, a vitória de Deus nos dá, A batalha do céu está, a vitória de Deus nos dá, Música 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 Glória seja dada ao nome do Senhor.